Meu nome é Tairone Eu sou a Oníqua Eu sou a Tasha E meu nome é Austin E nós somos seus amiguinhos dos Pecky Ardicam Meu nome é Cassius E foi o meu corado O Misa Lava Mano, a Brava tá forte Toque na cintura Com o pentão de robocó Perfume, perfumiza lá Com o pentão de robocó Esse é o trem da praça Mas feita a tropa do ó Mas caiu do pata Vai comprar domingo e dezenove Ai, eu sou o Fábio Meu nome é Tairone Eu sou a Oníqua Eu sou a Tasha E meu nome é Austin E nós somos seus amiguinhos dos Pecky Ardicam Perfume, perfumiza lá o pentão de robocó Perfume, perfumiza lá o pentão de robocó Esse é o trem da praça Despeita a tropa do ó Mas caiu do pata Vai comprar domingo e dezenove 4 5 5 7 8 8 9 9 10 13 14 16